E o nosso assunto de hoje é quais as vantagens de se comprar um apartamento na planta dentro do programa Casa Verde Amarela. Mas antes de nós entrarmos nesse assunto importante aí de hoje, roda a nossa vinheta. Olá, meus amigos e minhas amigas. Sejam muito bem-vindos ao canal Você com Seu AP. Você está no canal certo, na hora certa, ouvindo a pessoa certa. Este canal é um canal especializado no programa Casa Verde Amarela, programa imobiliário do governo federal, que é o antigo programa Minha Casa Minha Vida. Eu sou o Wagner, corretor de imóveis, credenciado pelo Cresce e também consultor imobiliário. Você que está aqui pela primeira vez não é inscrito, ou você que já acompanha os nossos vídeos aí de algum tempo e as informações têm sido de relevância para você, têm sido importantes, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as nossas notificações dos novos vídeos. São três vídeos semanais para você com informações importantíssimas para comprar o seu imóvel. Deixe lá o seu like para fortalecer os nossos vídeos e compartilhe este canal com o maior número de pessoas. E leve até essas pessoas este conteúdo de utilidade pública, este conteúdo que está fazendo diferença na vida de muitas e muitas e muitas pessoas. E nós estamos muito felizes com isso. Então hoje nós vamos falar dessa vantagem, né? Dessa não, dessas, porque são várias vantagens que você tem em comprar um apartamento na planta. Primeiro eu queria salientar, pessoal, que este canal ele é especializado, focado, e os assuntos aqui são assuntos do programa Casa Verde Amarela. Então tudo que foge do programa Casa Verde Amarela, por exemplo, renda maior, valor de imóvel maior, imóvel usado, somente construção, nós não tratamos neste canal porque não entram dentro do programa Casa Verde Amarela. Então fugiria já do nosso tema. Isso não significa que lá na frente nós não possamos fazer vídeos para falar desses temas. Mas hoje o foco do canal é aquelas pessoas que têm condição e querem, entram na regra do programa e querem comprar um imóvel dentro do programa Casa Verde Amarela. Então nós temos aí este foco. Então nós vamos falar sobre isso. Então o imóvel na planta dentro do programa. É claro que se você tem dinheiro, se você pode comprar um imóvel à vista, esse assunto não vai ser tão interessante para você. Mas para aquelas pessoas que querem comprar. Primeiro, o imóvel, quando ele é lançado no programa Casa Verde Amarela, ele tem um valor de lançamento muito promocional, muito bom, porque todo produto que ainda não foi construído, ele não foi valorizado ainda. Então você vai pegar este produto com o valor lá em chutinho, o valor de início. O que que isso é bom? Você vai conseguir aplicar o seu dinheiro de uma forma bem parcelada, bem tranquila, e vai ter uma valorização muito boa neste período de construção. Para quem não sabe, a indústria imobiliária, ou seja, a área imobiliária brasileira, ela é uma área fantástica em termos de rentabilidade para aquelas pessoas que querem investir de forma segura. É claro que se a gente for falar de investimento que gera algum tipo de risco, existem vários, né? Que você pode ficar milionário da noite para o dia, como foi o caso do Bitcoin aí uns anos atrás. Mas a área imobiliária, ela é algo um pouco conservador, porque é um investimento relativamente conservador. Você não tem risco de comprar, pelo menos dentro do programa Casa Verde Amarela. E é claro, se você tem uma construtora de renome que já está há muitos anos no mercado, mesmo não sendo dentro do programa, você também tem essa segurança. É claro que existe muitos aventureiros aí no mercado que vão falar que é construtora, pega o seu dinheiro, some e você vai ter o prejuízo. Nós não estamos falando disso, estamos falando de coisas sólidas, né? De coisas de muito tempo de mercado. Programa Casa Verde Amarela, que é a caixa econômica que garante a entrega do imóvel. Então, são investimentos o quê? Sólidos. São investimentos que você vai ter uma rentabilidade. Então, comprando imóvel na planta, no programa Casa Verde Amarela, você vai ter o quê? A possibilidade de ter uma rentabilidade de pouco dinheiro investido durante aí dois anos, três anos que você pega o imóvel e já vai pegá-lo bem valorizado aí de 30% a 40% de diferença do preço que você comprou. Outra grande vantagem na planta. A maioria das pessoas, presta atenção aí, abre os ouvidos agora. A maioria das pessoas que vêm para comprar dentro do programa não tem uma entrada em dinheiro alta. Ah, eu quero comprar sem entrada. Não é possível, tá? Os casos de você poder comprar sem entrada são muito raros. Eu diria que mil processos, dois, tem a possibilidade de comprar sem entrada. Então, não venha com essa ilusão, né? Às vezes tem anúncio lá, compre sem entrada, dê 100 reais de entrada. Isso pode não ser pra você. Isso é só um chamariz pra tentar chamar você pra um determinado plantão, pra poder o quê? Te laçar, né? E tentar fazer você comprar fora das suas condições de compra. Então, não existe a possibilidade de comprar sem entrada. Porém, quando você compra um apartamento na planta e você não tem um valor de entrada muito alto, sei lá, porque geralmente, se você quer pronto, a gente vai falar daqui a pouco que sou pronto, você tem que ter entrada pelo menos 20% do valor do imóvel pra dar lá no ato. Já é um ponto, assim, importantíssimo pra você saber. Comprando na planta, o que vai acontecer? Você vai ter o período de obra e até, às vezes, do pós-obra pra poder parcelar a sua entrada. Então, você não vai se apertar tanto em ter que ter lá um ato muito alto. Então, a gente faz o fluxo, o pessoal da Você Com Seu AP hoje tem feito muitos processos. E eles fazem o fluxo financeiro do cliente antes de mais nada pra saber se ali tá condizente com a sua realidade. Hoje, o programa Casa Verde e Amarela é pra aquelas pessoas que vivem na realidade, não vivem no mundo aí de Alice, né, não vivem no mundo aí de sonho, não. É a realidade. O que eu posso pagar, o que eu tenho no bolso, dá pra comprar esse, vou comprar. Não quer comprar, não compra. Nós somos muito diretos e verdadeiros com você. Não adianta eu ficar te iludindo aí pra você comprar um imóvel que você não vai conseguir pagar, você não paga, depois o problema não vai ser nosso, vai ser só seu. E nós não estamos aqui pra levar problemas pra você. A gente tá pra levar solução pra que realmente você consiga. Então, essa é a segunda grande vantagem. Então, a primeira grande vantagem é a valorização. A segunda grande vantagem é o tempo que você vai ter de pagamento de parcela de entrada. Então, você vai poder esticar bastante esse parcelamento de entrada. Outra terceira grande vantagem, escolha de unidade. Você vai poder escolher a sua unidade. Quando você falar, eu quero um apartamento pronto, às vezes sobra alguma coisinha lá quando tá pronto o imóvel dentro do programa Casa Verde e Amarela, mas às vezes é térreo, às vezes é uma metragem que você não gosta. Não é... Todas as unidades boas, as melhores unidades, pessoal, elas são vendidas no início. Elas são vendidas durante ali os dois, três primeiros meses do lançamento. Depois não vai ter unidade boa. Ou seja, vão ser unidades que muitas vezes é virada pra piscina, que tem barulho. Vão ser unidades que não pega sol. Então, essas são as unidades prontas que tem dentro do programa Casa Verde e Amarela e que possivelmente não vai te agradar. Então, a terceira grande vantagem é possibilidade da escolha da unidade lá, né? Quando você compra no lançamento na planta, você pode escolher a sua unidade. Então, essas são as três maiores vantagens que existem em comprar um imóvel na planta. Pessoal, eu quero dizer uma coisa muito clara pra você. Tem pessoas que pensam demais. Elas não tomam decisão. Elas... Ah, não. Eu vou pensar mais um pouco. Ah, não. Eu vou juntar um pouquinho mais de entrada. E ela nunca compra nada. Ela nunca dá um passo. Eu tenho dito pros meus inscritos aqui, você não é obrigado a comprar nada. Mas se você hoje tem uma condição de comprar um imóvel pelo programa, com todas as vantagens que existem no programa, este canal tem vários vídeos falando das vantagens de adquirir um imóvel dentro do programa, desse passo, faça a sua análise com o pessoal da Você, com o seu AP. É gratuito, você não paga nada. Faz a simulação, manda a documentação pra gente poder analisar, pra gente poder verificar. E depois, vamos mandar os imóveis pra você. Você vai escolher talvez um. A gente vai fazer fluxo financeiro. No final, viu que dá certo? Manda a documentação. Vamos mandar a documentação pra Caixa pra aprovar. Você não pode hoje se balizar, ou seja, viver a sua vida somente na insegurança de que não é hora. Porque daqui a pouco você tá com 80 anos. Aliás, não vou nem dizer 80, vou dizer 60, porque 60 é o máximo que hoje a Caixa pode financiar. Tá com 60 anos e tá dizendo que não é hora ainda. Aí realmente não vai ser hora mesmo. Então, presta atenção. Se você fez análise, viu que vai ter que apertar um pouquinho, pessoal, isso é normal. Você tá comprando um imóvel. Você tem que ter um sacrifíciozinho. A gente tá falando com o público aqui que às vezes não guarda dinheiro, não tem dinheiro. Não é porque não quer guardar. É porque nós vivemos num país difícil. A gente vive cada dia, né? A gente trabalha. Tem até o ditado que diz, né? Como fala, trabalha no almoço pra ganhar janta, alguma coisa assim, pra comer na janta. É assim que funciona. Nossa classe é essa. Mas se deu, vamos encarar. Porque isso vai ser uma motivação até pra você tentar ganhar mais no seu trabalho. Pra você realmente... Uma motivação pra você tentar subir na vida. Porque você tem um compromisso ali. E a satisfação que você vai ter de comprar o imóvel ideal também é isso. Tá? Você com seu AP tem essa preocupação hoje de acompanhar você nesse processo pra ter certeza que você vai comprar o seu imóvel ideal. Então, se você tem dúvidas, chame a você com seu AP. Chame o Wagner, chame toda a nossa equipe que agora cresceu. Pra aqueles que estavam reclamando do atendimento, né? Que tava demorando um pouquinho. Crescemos agora. Contratamos mais sete pessoas pra nossa equipe. Então, aí estamos com quase doze pessoas só do atendimento. Entre em contato conosco. Redes sociais aqui disponíveis pra você. Telefones. Eu tenho certeza que com a gente você vai fazer o melhor negócio dentro do programa Casa Verde Amarela. Fiquem com Deus. Deus abençoe a todos. Deus abençoe a todos.